Bem, olha gente, olha aí, dia 11 do 5 de 2017, 6 horas, 8 minutos, vamos tentar aqui ver se a atualização dessa semana que foi estendida, tá todo mundo conversando no grupo aqui, dessa vez tem, realmente saiu né, vamos ver, ó, English League Star, é o que me aparece, vai ter a campanha longuí também, ó, todas as ligas da Europa tiveram suas boas doses de emoção nessa temporada e o final não vai ser diferente, a Liga Inglesa é lar, sei lá, e lar de alguns dos melhores times do mundo terá seu próprio empresário especial nessa semana, Liga Inglesa, cara, da onde não sai nada, é, vamos lá, estarão disponíveis jogadores de 7 dos melhores times da Liga Inglesa que tenham pontuação geral de 75 ou mais, além disso, jogadores aparecerão na lista no nível 50, Caramba, olha, essa é uma chance de conseguir jogadores que se encaixarão direto no seu time para disputar a PES Liga My Club, é, vamos ver né, mas não é só isso, 10 grandes técnicos que ajudaram a Liga Inglesa a permanecer na elite também estarão disponíveis, pode não surgir outra chance como essa para fortalecer no seu time, empresário especial, lista de técnicos, compra desafio contra o computador, período vai de 11 a 18, empresário especial em inglês, League Star, estão disponíveis jogadores de 7 das melhores times da Liga Inglesa, Login primeiro dia, treino tático 10 vezes, melhoria na habilidade de gerenciamento, depois bilhete de renovação 3, empresário especial, treino tático 10, preparador especial, e por fim, 10 mil do GP, Então essa é a atualização do dia, vamos ver se já entrou, se não vou encerrar por aqui, mas é isso aí que nos traz, legal, então vamos ver no que é que vai dar aqui, E essa, não sei se vai entrar, se não, a gente já fica aí, sabendo pelo menos o que vem, acho que é a primeira vez que vem um jogador já no nível 50, né, me parece que é a primeira vez que um jogador vem no nível 50, Esfriado, hoje será o último vídeo que eu farei aqui no Recife, olha aí, voltou então, esse será o último vídeo que eu farei aqui no Recife, último vídeo, estarei voltando para São Paulo agora, terça-feira, próxima terça, sendo assim, na próxima quinta-feira, Que é uma semana, já estarei voltando a realizar os meus vídeos de lá, faz um tempinho que eu estou acordado aqui, querendo fazer esse vídeo, mas está meio complicado, as pessoas conversando no grupo aí, tudo na expectativa, mas dessa vez ela foi estendida, a Messi, a Suárez, no B, a atualização, Deixa eu ver se está gravando legal, ok, sem problema. Então vamos ver, olha aqui, a manutenção, né, então vamos ver aqui, vamos direto, olha aqui, aqui está o empresário especial, é esse aqui, Esse é o empresário especial, valendo 10 pontos, para mim eu só tenho, é, no nível 50, olha só, cara, nível 50, eu tenho desses aqui, deixa eu ver, É o que me resta, são 146 jogadores, São 146 jogadores, e eu já tenho quase todos, no caso aqui, são esses os jogadores, aí começa aquele festival de bola prata e bola, legal, olha só, São muitos jogadores, são muitos jogadores, são muitos jogadores, São muitos jogadores, São muitos jogadores do Bola Prata, Outro empresário aqui, deixa eu ver, de bola preta o que vem, são os melhores times da Inglaterra, né, E nós bem sabemos na Inglaterra, o bom que seja, não está os tops mesmo, a elite, tem do London, eu esses dias aí estava rodando, tirei bons jogadores, olha aqui, aí vai não ver que Agüero, Pogba, depois tem todos os bons né, Sanches, Azar, Ponzi, William, DGI, vem do cara de goleiro, e é isso aí, os que tem, não me interessa não, ó, Mata, Diego Costa, não me interessa, nenhum desses me interessa não, legal, mas aí está, essa é a lista, Skol, garota do tempo Skol, previsão redonda sempre, 48, pra mim né, 48, 58, 57 e 6 pretas, se eu tiver espaço vou rodar só um aqui, quero ver se ele vem no nível 50 mesmo, aqui vai ter a Copa do Desafio Contro Computador, vamos ver aqui, olha aqui ó, pra você ganhar, você ganha essa Copa do Desafio Contro Computador e pode rodar uma vez, 3 partidas você ganha uma vez, vamos ver se vai ter a Copa do Desafio Online também, e a Campanha Longuei a partir de amanhã, hoje é 11 e ela começa a partir de amanhã, dia 12, ok? A Campanha Longuei, eu falo amanhã sobre a Campanha Longuei, é melhor, deixa eu ver, desafio online, Skol, garota do tempo Skol, previsão redonda sempre, vamos rodar uma aqui somente pra gente ver, olha aqui ó, vamos ver, point turn, vamos ver qual é a recompensa, olha aí ó, acumule 4 pontos, você acumula 4 pontos, vai receber um agente pra rodar lá, uma vitória e um empate você ganha também um agente, então é isso aí, mas vamos rodar aqui, agora minha curiosidade é se vem realmente no nível 30, tá aparecendo ainda ali no nível, no nível 30, no nível 50, vamos ver, vamos ver, vamos ver, então vamos lá, vamos rodar aqui uma vez só, vai sair bola prata, tudo mundo sabe disso, mas, só pra gente ver, só pra ver, o que vai dar aqui, como já falei, é, peço desculpa aqueles comentários, não, não respondi nenhum comentário dentro do YouTube, tá, olha aí gente, bola prata, vontade, 40 e poucos, bola prata, então vamos ver, né, vamos já apertar esse negócio aqui, olha, é muita sorte, viu, dá um pulo, isso, isso, muito bem, cortou, putz, cara, muita sorte, demais, 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 olha lá, no nível 50, é muita sorte, cara, muita sorte, olha pra isso, cara, putz, putz, cara, olha só, olha pra isso aqui, acabei de tirar no nível 50, no nível 50, só rodei por rodar, tô mostrando aqui pra turma do grupo, muito bom, muito bom, foi muita sorte agora, putz, foi muita sorte, foi muita adicionamento do MyClub, no nível 50 já, olha só, ainda ganhei um preparador de mil conto, putz, gostei, gostei da brincadeira, gostei da brincadeira, gostei da brincadeira, gostei da brincadeira, eu acho que eu vou até rodar de novo, somente porque a brincadeira foi boa, mas logo agora que a brincadeira tava ficando boa, coisa boa, lá, fazendo o vento, olha só que eu tirei no nível 50, cara, vamos lá, é muita sorte, essa foi muita sorte, caraca, essa foi sorte demais, olha lá, olha lá, pra tirar a prata, e eu sabia que ia voltar naquela hora, beleza aí, Valencia, esse Valencia aqui, ele sai junto com o William, se você for fazer uma combinação, já tive ele, nível 50 também, ó, adicionar membros do MyClub, então é isso aí gente, como vocês podem ver, vamos já iniciamento, beleza, vou torrar umas coisinhas aqui nesse empresário, vou torrar, acho que eu não tenho espaço pra tudo isso aqui, vou torrar umas coisinhas aqui nesse empresário, somente porque ele vem no nível 50, são jogadores que compensam aí o guardar, muito bom, muito bom mesmo, ficou beleza, gostei, não sei se o agente é interessante, mas pra mim valeu, abração, beijo do Mago e fiquem com Deus, legal, valeu mesmo.